Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie Mulheres na Diplomacia. É uma alegria dar continuidade a esse projeto e eu me sinto particularmente honrada por ter a chance hoje de conversar com uma das vozes que mais tem falado sobre esse assunto aqui no Brasil, uma pessoa que não só vive isso com experiência de causa, como também tem intelectualmente contribuído para esse debate, o debate de gênero, da diplomacia, das relações internacionais. Eu apresento a vocês Viviane Balbino, queria agradecer muitíssimo, Viviane, pela oportunidade de conversar com você e por essa chance de dividir com todos aqui os inscritos do Sapiência um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua trajetória. Então seja muito bem-vinda, vou pedir para você se apresentar mais detalhadamente, até para aqueles que não te conhecem ainda poderem ter essa oportunidade, por favor. Muito obrigada, Fernanda. É uma alegria participar de uma iniciativa como essa. Para mim é um interesse pessoal sempre poder estimular mais jovens candidatas a prestar o concurso, de admissão à carreira diplomática, de maneira que eu realmente só posso agradecer essa oportunidade e espero que possa contribuir com a minha experiência e com algumas reflexões. Eu sou diplomata de carreira desde 2003, sou conselheira hoje em dia, chefio à Divisão de Nações Unidas II, que é a divisão que se ocupa de temas de paz e segurança internacional, ou seja, primariamente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Durante a minha carreira eu já servi na Presidência da República, na extinta Secretaria de Políticas de Igualdade Racial. Depois eu fiz uma passagem pela divisão de temas sociais, fui DESC Gênero por três anos. Tive uma passagem pela missão do Brasil junto à OEA, em Washington, e depois servi na Embaixada do Brasil em Doha, no Catar. Ao regressar ao Brasil em 2015, eu servi no Ministério da Defesa, cedida para o Ministério da Defesa, para o gabinete do Ministro da Defesa, entre 2015 e 2016, e chefio atual Divisão de Nações Unidas II desde final de março de 2018. Então, já tem um tempinho. Mulher absolutamente inspiradora, né? Jovens candidatas, olhem para essa trajetória, que coisa maravilhosa. Mas, enfim, é só uma observação, não resisti. Vou te tentar continuar aqui falando, desculpa. Não, imagina. Eu acho que a carreira, eu faço, eu participo dessas iniciativas com uma convicção bastante grande. Eu acho que a carreira diplomática é uma oportunidade profissional muito interessante para homens e mulheres em geral. Eu acho que a instituição precisa de mais mulheres. Então, daí o meu apelo pessoal. E eu realmente acho que é uma carreira muitíssimo interessante. Eu sou psicóloga de formação, né? A diplomacia, eu brinco que a carreira me escolheu. Não fui eu que escolhi a carreira. E, como psicóloga, eu vejo que é uma atividade profissional que permite ao ser humano, seja ele homem ou mulher, se reinventar várias vezes, né? Por essa breve apresentação que eu fiz da minha trajetória até aqui, vocês veem que eu já tive que fazer de tudo um pouco, de aprender de tudo um pouco. E eu acho isso extremamente gratificante. Eu me sinto realmente uma pessoa muito privilegiada por fazer parte do corpo diplomático brasileiro, do Serviço Exterior Brasileiro. E com todas as dificuldades, é claro, não há como negar que existem dificuldades culturais. Mas, enfim, dá pra discorrer, pra quem tiver interesse, dá pra se debruçar bastante sobre essa questão, né? Específicas das mulheres que prestam esse concurso e que depois seguem a carreira, que são desafios diferentes daqueles que os homens enfrentam. Por estarmos numa sociedade patriarcal em que é muito mais natural que, num casal, um homem tenha ou peça a sua cônjuge pra se deslocar ou pra postergar seus planos profissionais por um tempo, tô falando de um caso de uma remoção pro exterior, né? Do que o contrário. E eu vivi isso na pele, então eu também não quero passar uma imagem cor-de-rosa, como se não houvesse desafios. Ah, mas apesar desses desafios, eu acredito muito que existe, existem muito boas razões pra que as mulheres queiram ser diplomatas. Eu vou aproveitar essa sua fala e já vou emendar aqui duas perguntas, né? Que tem a ver com o que você acabou de falar. Primeiro, sobre essa questão da representatividade, de um aumento de participação feminina, né? Você acaba de dizer que é necessário que haja, é importante que haja. Eu gostaria de ouvir, embora possa imaginar a resposta, os porquês, né? Qual é a diferença entre ter um corpo diplomático, no caso, que inclua mais mulheres, né? O que na prática isso pode representar em termos da maneira como nós realizamos as nossas relações exteriores? Então, essa é a primeira pergunta. E já como uma derivação disso, você menciona os desafios, né? Falou até agora, exemplificando da questão conjugal e tal. Eu gostaria que, se você pudesse, aprofundasse um pouco, elencasse quais são, ao longo dessa carreira, para as mulheres, os elementos que usualmente mais funcionam como gargalos nesse processo. Então, duas perguntas aí para a gente conseguir traçar um panorama. Perfeito. Com relação à presença feminina na instituição, eu gostaria de lembrar, né? Nós temos, estamos completando como país, como estado, 100 anos de presença das mulheres na chancelaria. Foi organizado durante o ano de 2018, foi organizada uma série de eventos para marcar esse primeiro centenário da presença feminina na carreira diplomática. Nós temos um documentário lançado que está disponível na plataforma Vimeo. Eu recomendo, eu recomendo, vivamente, a todas as candidatas e os candidatos também, para conhecerem um pouco mais do dia a dia da instituição que assistam a esse documentário, que se chama Exteriores. E existe um livro que foi escrito por um colega do sexo masculino, o conselheiro, na época o conselheiro Guilherme Friassa, é ministro hoje em dia, exclusivamente dedicado a analisar do ponto de vista histórico essa presença feminina, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de marcar é isso. Já são 100 anos. Talvez com esse marco temporal as pessoas pudessem esperar um grande avanço, né? Na presença feminina na carreira. Eu acho que é interessante assistir ao filme e promover mais debates, mais conversas como essa que a gente está tendo, para que as pessoas saibam que o avanço tem sido bastante lento. Em 2020, as mulheres são apenas 22, 23% do total de diplomatas no Brasil. Se nós pensarmos que em 100 anos nós chegamos a 20, menos de 25%, né? A gente vai ter que acelerar realmente. Para chegarmos a uma situação de paridade. E daí vem a minha resposta à sua pergunta. Eu acho que, em primeiro lugar, é uma questão de a chancelaria, como todo órgão de implementação de política pública, refletir a população que serve. Como a população brasileira é constituída de um pouco mais de 50% de mulheres, é apenas, eu acho, um pleito natural que metade dessa população queira se ver refletida também no corpo que a representa e que formula a política. Então, é parte de um esforço maior com representatividade feminina na política como um todo. Eu acredito muito nesse aspecto para ser realçado. Eu realmente tenho grande dificuldade com abordagens naturalísticas, biologizantes, que tendem a precisar recorrer a argumentos de características inatamente femininas ou masculinas, e por isso nós precisamos. Eu realmente não compartilho desse tipo de argumento. Eu acho que é uma questão de representatividade política mesmo. Nós somos cidadãs que pagamos nossos impostos em condição de igualdade. Então, nós gostaríamos de ter nossas vozes ouvidas em condição de igualdade. E nossos rostos também, como representantes do Estado brasileiro no exterior, apresentados, já que somos mais um pouco mais da metade da população. Eu acho que existe uma questão, sim, de diferentes pontos de vista, que eu não acredito que sejam baseados em biologia. Eu acredito que são derivados de experiências diferentes a que homens e mulheres estão submetidos durante a sua existência, durante a sua vida, em decorrência da socialização, em primeiro lugar, e também das experiências que, aí sim, são inatamente diferentes, porque são as mulheres que experimentam a gestação, a amamentação. Eu acho que, sim, existe uma diferença de olhar para muitos temas. Eu acredito no benefício de que esses olhares sejam compartilhados. E eu acho que isso tudo só enriquece a política externa e a política como um todo que um país constrói. Eu gostaria de também fazer referência ao fato de que já temos sete países que adotaram políticas externas declaradamente feministas. Eu acho que esse é um antecedente importante também para a gente considerar. Mais e mais países vêm se convencendo da importância de incluir mulheres que estão historicamente excluídas da política como um todo e da política externa também, na formulação e na execução da sua política externa. Essa seria a minha resposta para a primeira pergunta. Com relação aos gargalos, eu diria que existem situações muito particulares de cada mulher dentro da sua carreira. Eu diria que as mulheres tendem, e isso é algo que eu tenho percebido ao longo desses quase 17 anos de carreira que eu estou prestes a completar, as mulheres tendem a se preocupar muito enquanto estão estudando para o concurso e assim que ingressam com o mito de que uma mulher diplomata não consegue constituir família e que elas, então, terão de abdicar desse projeto, se elas o têm. E, ao longo de todo esse tempo, eu venho compartilhando de uma convicção minha mesmo. Eu acho que existem gargalos, sim, que são um pouco sociais e um pouco institucionais, derivados de diversas condicionantes que são específicas das mulheres. Mas eu não vejo, e eu acho que isso é algo para que as moças reflitam, eu não vejo rapazes se fazendo esse tipo de pergunta. Então, se uma jovem aspirante à carreira, ou talvez nem tão jovem, porque, afinal, o concurso é aberto a candidatos de todas as idades, se uma aspirante à carreira se coloca esse tipo de impedimento de início, as condições de competição, de concorrência, já se coloca numa situação mais difícil do que os rapazes que não estão se colocando esse tipo de questionamento a priori. Eu acho que existe algo que é muito pessoal, realmente muito íntimo de cada pessoa, e das mulheres, inclusive, a respeito dessas decisões familiares, barra afetivas, né? Eu acho que cada pessoa saberá julgar melhor do que qualquer outra, até que ponto o sonho de ser mãe, ou de ser pai, pesa mais ou menos do que a sua realização profissional. Eu não acho que a gente tenha necessariamente que colocar uma coisa como concorrendo com a outra. Na minha experiência, o que eu tenho visto é que homens, que são meus colegas, têm experimentado grandes dificuldades também para fazer com que as suas esposas, hoje em dia, topem fazer o papel que as embaixatrizes de, sei lá, 50 anos, 60 anos atrás, faziam quase que sem nenhum questionamento, nenhum tipo de alternativa, porque era esse o papel esperado, realmente, né? Das mulheres. E não é mais assim. Então, não são só as mulheres diplomatas que têm esses constrangimentos com relação a remoções para o exterior, com relação à criação dos filhos nesse contexto de mudanças físicas, né? Geográficas mesmo. Eu tenho vários colegas, de turma, inclusive, que já passaram por separações ao longo desse tempo, e é difícil dizer que é por causa da carreira, ou... A minha mensagem é cada um, cada indivíduo terá seus desafios pessoais por entrar na carreira ou fora dela, e terá de conjugá-los com a sua realidade. O que eu não acho é que as mulheres devam se colocar esse questionamento ou esse tipo de obstáculo a priori. Eu gostaria, realmente, de passar uma palavra de incentivo de que cada uma constrói, é capaz de construir sua realização nos mais diversos planos dentro da carreira ou fora dela. Viviane, eu gostaria de aproveitar essa sua fala e tomar liberdade para te fazer um questionamento até bastante pessoal. Eu gostaria de saber se você poderia compartilhar com aqueles que nos acompanham aqui um pouco da sua trajetória específica no que diz respeito a todos esses tópicos que você mencionou, né? Das escolhas individuais, da relação com a maternidade e até mesmo da vivência desses desafios, né? Então, em que medida ser mulher e ter optado por uma carreira diplomática te colocou diante de circunstâncias difíceis como essas que a gente está descrevendo? Gostaria, se você puder, claro, compartilhar um pouco dessa história até para que muitos consigam enxergar e sentir um pouco dessa realidade tentando se colocar aí nos seus sapatos, né? Claro, com prazer. Eu sou mãe de dois meninos de 12 e 7 anos sou casada há 13 anos com o meu companheiro de 22 anos. Eu já namorava com o meu atual esposo quando eu passei no concurso e sempre tive o apoio incondicional dele não apenas para prestar o concurso mas depois depois que eu ingressei para desenvolver todas as minhas atividades profissionais é claro que isso não me isentou de momentos de grande tensão especialmente quando chegou o momento de sair para o primeiro posto diplomático, né? Eu já tinha seis anos de carreira quando isso aconteceu eu já era mãe do meu primeiro filho e naquele momento eu recebi uma proposta irrecusável era uma oportunidade que eu ansiava há anos para um posto exatamente para as características que eu almejava para a minha primeira remoção e no entanto aquele não era o melhor momento do ponto de vista profissional para que o meu esposo se ausentasse do Brasil então foi um momento delicado da da nossa história familiar mas tudo isso foi se ajeitando felizmente nós pudemos acordar termos para nosso estado no exterior depois dessa primeira experiência que foi nos Estados Unidos na na missão do Brasil junto ao OEA nós ainda partimos para um segundo posto nós passamos seis anos portanto fora do Brasil durante esse tempo meu esposo concluiu o doutorado dele que ele já estava fazendo quando a gente saiu e se aperfeiçoou profissionalmente e o nosso combinado é que nós retornaremos ao Brasil e passaremos então portanto pelo menos esse mesmo período que nós passamos fora aqui eu já estou completando cinco anos de Brasil esse ano e o que eu percebo assim com toda sinceridade é que tem se tornado o comum é que os meus colegas tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino tem que acordar os termos dessas passagens entre Brasília e exterior né com seus cônjuges com seus respectivos cônjuges e então eu tenho presenciado tenho acompanhado os casais aqueles que não são casais intramuros né como a gente chama nós temos muitos casais dentro do serviço exterior diplomatas com diplomatas diplomatas com oficiais de chancelaria oficiais de chancelaria entre si enfim pra aqueles casais que não são intramuros ou seja que os dois não estão submetidos a esse mesmo regime eu vejo essa necessidade grande de negociação mesmo a gente põe na prática aprendizagem sobre negociação e é isso assim o que eu tenho percebido é que isso é muito individual mesmo os casais que eu percebi que já se desfizeram ao longo desse tempo muito provavelmente carregavam problemas que eram anteriores a essas necessidades e que esses problemas talvez tenham se exacerbado claro no momento de tensão mas e pessoas que afinal de contas optaram por levar uma vida solo mesmo né existe também essa possibilidade existe para as mulheres também eu conheço várias mulheres na minha carreira que não se casaram e homens também enfim isso varia realmente essa é uma dimensão que eu acho que é realmente muito individual mas eu te agradeço a oportunidade de mostrar né que é possível não é fácil mas é possível eu almejava formar uma família com esse companheiro que eu já tinha desde antes de ingressar e conseguir então não sem atribulações claro mas eu e várias outras conseguimos né como vários colegas homens também estão felizes em seus casamentos eu realmente acho que essa é uma dimensão muito individual e que a gente deve respeitar assim ao invés de colocar como um obstáculo né Viviane eu gostaria de finalizar a nossa conversa né tô aqui assim maravilhada né pela sua forma de expor além de tudo de uma clareza né de uma naturalidade muito boa a gente realmente vai ficando assim envolvido né conforme você relata então eu queria finalizar fazendo uma ponte entre essa dimensão que você mencionou de caráter privado com justamente a instituição que aí sim tem um caráter público e gostaria que você nos desse um panorama digamos de quais foram os avanços as melhoras que o próprio Itamaraty promoveu ao longo dos últimos anos no sentido de acomodar essas necessidades né você mencionou os casamentos intramuros eu sei que existem algumas políticas de remoção conjunta o que já ajuda um pouco né mas eu gostaria de ter uma visão mais ampla mais abrangente sobre o que foi feito né institucionalmente falando ao longo dos anos e como você identifica os próximos passos né quais são os desafios que ainda estão pendentes acho que assim a gente pode finalizar nossa conversa com um voo panorâmico completo Perfeito agradeço a pergunta professora Fernanda porque de fato se existe uma parte que é individual e privada existe sem dúvida muito que a instituição pode fazer em reconhecimento a essas determinantes essas vicissitudes que as mulheres obedecem né devem devem observar na sua vida profissional de fato avançamos bastante mas ainda há muito a ser feito eu destacaria alguns marcos assim nós temos 100 anos de presença das mulheres mas houve uma proibição do ingresso das mulheres por quase 30 anos tamanho foi o impacto impacto público mesmo impacto midiático que não era um termo que se usava na época obviamente mas na imprensa da época pela incorporação das mulheres eu guardo um paralelo pra mim é bastante parecido com a exceção das mulheres nas forças armadas são assim as últimas fronteiras digamos assim dos espaços realmente herméticos masculinos herméticos mesmo então nós saímos de um ingresso um pouco forçado quase a primeira mulher diplomata precisou do apoio do Rui Barbosa pra conseguir ser aprovada no concurso apesar de ter passado em primeiro lugar pra uma proibição que durou duas décadas pra depois uma série de constrangimentos que foram sendo impostos as mulheres vigiu durante um bom tempo uma necessidade de que mulheres casadas com diplomatas do sexo masculino ou seja mulheres diplomatas casadas com colegas do sexo masculino não pudessem receber totalmente não pudessem receber primeiro não tivessem acesso ao tempo de serviço no exterior então elas iam acompanhando seus esposos mas não só não recebiam salário como também não tinham aquele tempo computado pra sua própria ascensão profissional é claro isso não era explicitamente imposto às mulheres mas na maior parte dos casos e eu conheço dois casos apenas em que foram homens que agregaram esse era o termo que se usava né isso tudo tá contado no nosso documentário é a maioria das vezes eram as mulheres que agregavam e que portanto tinham que basicamente abrir mão da sua carreira ou pelo menos da sua ascensão profissional porque com tanto tempo é efetivamente paradas quando o casal regressava a Brasília era praticamente impossível pra que essas mulheres compensassem esse tempo no exterior que pra elas não era computado né passamos saímos disso pra uma situação em que do ponto de vista estritamente legal nós estamos em paridade as mulheres diplomatas hoje em dia podem acompanhar seus maridos e exercer normalmente suas funções no exterior recebendo seu salário integralmente isso é um avanço mas persistem visões que são tradicionais e que nesse caso de casais intramuros por exemplo às vezes determinam que as mulheres do casal sejam automaticamente cogitadas para o posto de menor relevância diplomática ou de menor prestígio ou seja persistem ainda muitas visões tradicionais de gênero que colocam as mulheres em situação de desvantagem mesmo pros casais que não são entre diplomatas né existe ainda persiste uma visão de que certos postos são mais adequados para mulheres do que outros existe ainda uma insensibilidade a essas questões diretamente vinculadas à maternidade nós poderíamos por exemplo a essa altura dispor de uma creche contigo ao ministério como vários órgãos aqui em Brasília já possuem para que facilitasse o exercício da licença maternidade depois do aleitamento né porque muitas mães optam por continuar amamentando seus filhos mesmo depois dos seis meses digamos obrigatórios ou recomendados pelo OMS né não temos auxílio à educação no exterior isso também é uma providência que poderíamos e que contribuiria para as famílias né não só para as mulheres diplomatas obviamente mas também para os homens que possuem filhos no exterior e existe o gargalo da ascensão funcional esse talvez seja aquele em que nós vamos precisar de mais impulso é porque implica em reavaliar toda a estrutura da aferição do mérito já que que as nossas promoções são determinadas por mérito e existe um gargalo bastante definido que é entre nós temos seis classes funcionais né no Itamaraty cada candidato aprovado entra como terceiro secretário acende para segundo secretário primeiro secretário conselheiro ministro de segunda classe e ministro de primeira classe existe um gargalo já bastante conhecido e documentado né com diversas pesquisas entre a classe de conselheira e ministra as mulheres não ascendem na mesma proporção que os homens depois dessa classe e medidas deveriam ser tomadas para corrigir essa distorção e esse eu acho que é realmente o gargalo em que a gente vai precisar de mais reflexão mais impulso mais organização e é isso bom eu gostaria de agradecer mais uma vez então nós conversamos aqui com a Viviane Rios Balbino diplomata de carreira uma voz ativa nesse debate de gênero dentro da diplomacia como vocês puderam ver foi uma verdadeira aula aqui e além de tudo um exemplo de serenidade de razoabilidade então Viviane muito obrigada por dispor do seu tempo para falar conosco queria deixar as portas sempre abertas que você se sinta sempre muito bem-vinda aqui entre nós nas iniciativas do sapiência tá bom eu é que agradeço muitíssimo deixo um abraço para todos boa sorte nas preparações para o concurso maravilha e para você que está acompanhando a nossa websérie você já deve ter notado que o documentário Exteriores tem recorrentemente aparecido por aqui como indicação das nossas entrevistadas então por favor não deixe de acessar a gente vai disponibilizar os detalhes do documentário aqui embaixo no box de informações a Viviane também mencionou aqui ao longo da fala dela um livro que foi publicado Mulheres Diplomatas no Itamaraty uma análise entre 1918 e 2011 do Guilherme Friaça então fica a recomendação também publicado pela FUNAG a gente vai deixar os detalhes para vocês e é isso continuem nos acompanhando muito obrigada a todos e até a próxima Tchau 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 Tchau